Hoje eu vim dar uma dica para vocês sobre intestino e ciclo menstrual. Por que o intestino prende na TPM e solta na menstruação? Isso tem uma explicação nas causas hormonais. Durante o período pré-menstrual, existe um aumento do hormônio que a gente chama progesterona. A progesterona vai ser responsável pela descamação do endométrio e pela menstruação. Acontece que no intestino a progesterona tem um efeito relaxante muscular. E ela faz com que o intestino reduza aqueles movimentos peristálticos. Reduzindo os movimentos peristálticos, o intestino contrai menos e prende o intestino. Já no período menstrual, a progesterona já começa a reduzir. E associado a isso, aumenta a produção das prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias que são liberadas para o útero contrair e fazer a expulsão do fluxo, da própria menstruação. Só que as prostaglandinas, assim como elas fazem a contração do útero, elas também promovem a contração do intestino. Promovendo os movimentos peristálticos de novo. Fazendo com que o trânsito intestinal seja acelerado. E fazendo com que o intestino solte novamente. Tem algumas pacientes que experimentam até episódios de diarreia nesse período menstrual. E depois, então, do término da menstruação, cessa o fluxo e começa tudo de novo com outro ciclo menstrual, outro pico de progesterona e outra menstruação. Agora, se o funcionamento do intestino de vocês, ele volta sempre a ficar preso, mesmo que ele experimente esses períodos mais soltos aí durante o fluxo menstrual, é bom investigar, porque uma boa saúde intestinal, ela vai ser essencial para a saúde feminina, tanto íntima, quanto saúde da mulher, quanto a nossa saúde hormonal e a nossa saúde no geral. Então, intestino preso significa atenção e avaliação médica, tá bom? Um beijo, nos falamos na próxima e espero que tenha sido útil essas dicas.